Mário, bom dia! Bom dia, oi gente, né? Contento que você não está sintonizando-nos, ave, a trobe. Prometo-nos comensar, nós damos uma palavra de oração. Amoroso Tata, Ó bom Deus, nosso suplicado ave, Pascudriá-nos, Senhor, e connosce-nos o coração. Purba-nos e conhece-nos o pensamento, né? E mira, Tata, se tem qualquer caminho de maldade de nós, e guia-nos com o caminho eterno. Santo Santo, nós estamos pedindo também Padre, Senhor, a vida de nosso coração e, Senhor, elevar-nos o pensamento em seu trono de graça que assim, todo dia de novo, nos pôr vivo, Pabllo. E, Senhor, com tudo o que nos conhecemos, Papia, tudo o que nos conhecemos, tudo o que nos come, pode ser agradável, Pabllo, Senhor, para honra e glória a Deus. Obrigado, Senhor, por estar conosco, nos agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa leça foi de e-book e foi para o meio de qual a minha vida de profeta Senhora Ellen White. A meditação de ave, 29 de novembro, está intitulada Um Tempo de Angústia. Agora, é tempo aí, Miguel é o grande prensa que está protegendo e o homem de um bom povo, o Alainta, e o tem um tempo de angústia, maneira nunca tabatim, foi de tempo que o Tabata existiu um nação tena e tempo aí. E e tempo aí, bom povo, tu rende com o seu nome o ordo unha, que ele bide e buque, o ordo rescata. Daniel, capítulo 22, versículo 1. Ora, é mensagem de Edith 3, Angle, culmina, misericórdia, nota boga mais para o habitante não culpável de terra. E o povo de Deus a completar não trabalho. E terça final, o ordo 3C, ribamundo. E turco, a demonstrado, está fiel na e princípio não divino, a recebi esseio de e Deus vivo. E ora, ei, Jesus está topo sua intercessão dentro do santuário celestial. E está rindo sua manhã e com um voz alto e a vista está cumprindo. Deus sua compaixão termina. E o mundo rechazará sua misericórdia, desprezará seu amor e atrapá arriba da sua lei. E o malvado não apassa o limite de um tempo de graça. Espírito de Deus que o ordo resistir persistentemente, finalmente o ordo que está. Já, não protegido da graça divina, não tem proteção mais contra o malvado. E ora, Satanás derruba o habitante na e terra de uma grande angústia final. E ora, o povo de Deus o ordo derruba na escena de aflicção nos devemos dedicar na escudrinha e Bíblia. Qual devemos nos último dia? Lága o mandamento de Deus e o testemunho de Cristo de Cristo antigo e o passava pronto. Agora, o tempo mientras o 4 andalanta aguanta o vento para nos segurar nos chamada e escojo. querido querido ouvinte, danke para escucharnos, passe um feliz dia e tem manhã que Deus que haga.